Pessoal, segue o julgamento popular de três neonazistas no Fórum Central de Porto Alegre. Ao vivo, a repórter Camila Faraco acompanha o segundo dia do júri e nos traz agora mais informações. Põe a Camila aqui. Oi, Camila. Boa tarde. Como está o julgamento aí? Boa tarde, Coelho. Boa tarde a todos. A sentença deve sair ainda hoje, no final do dia. Agora houve um intervalo e o júri retorna às 1h15. A gente está aqui no Fórum Central acompanhando o julgamento. Foi retomado hoje às 9h da manhã. O Ministério Público depois vai fazer a réplica das defesas dos réus e depois tem a tréplica dos defensores. São duas horas e meia para cada um desses momentos. E, por fim, os jurados vão para a sala secreta e decidem o destino dos réus. Ontem, Coelho, foi o primeiro dia de julgamento dos três acusados de atacar um grupo de judeus na Cidade Baixa, em 2005. Foram mais de 10 horas e foram ouvidas testemunhas, defesas e os réus. Três homens são acusados de tentativa de homicídio triplamente qualificado. Eles estão em liberdade e se disseram inocentes. O Ministério Público ontem mostrou bandeiras, livros e objetos neonazistas dos réus. Segundo a denúncia, Coelho, na madrugada de 8 de maio de 2005, Rodrigo Fontela Matheus, Edson Nieves Santana Júnior e Alan Floyd caminhavam pela esquina das ruas Lima e Silva e República quando foram atacados a socos, pontapés e facadas. Os agredidos usavam Kipas, que é aquele pequeno chapéu usado por os judeus. Outros 10 réus pelas agressões, acusados pelas agressões, devem ser julgados até março do ano que vem. Coelho. Tá certo, obrigado. Camila fará com as informações. Portanto, previsão de que a sentença saia ainda hoje. Mais detalhes logo mais às 7h20 da noite, na segunda edição do SBT Rio Grande.